Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente precisa falar sobre os últimos acontecimentos da franquia Resident Evil, né, gente? Assim, não tá tendo muita coisa, porque a Capcom não resolve suas pendências, leia-se como DLC do Resident Evil Village, né? Que a gente não sabe nem do que se trata ainda essa DLC. 2021 foi um ano interessante, pra colocar bem resumidamente, né, um ano curioso, vamos chamar assim. E 2022, o que vai acontecer em 2022, gente? A única coisa que a gente tem é a série da Netflix, confirmado é a série da Netflix, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem coisas pra gente falar sobre essa série. Mas antes, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, por favor, porque me ajuda muito. Gente, pelo amor de Deus, deixa o seu like, me ajuda, tá? Deixa o like, comenta. A gente tá precisando de engajamento pra ver se o YouTube para de cagar na nossa cabeça e divulga, né, gente? Né? Divulga aí o canal pra nós. Pelo amor de Deus, YouTube, me ajuda, tá bom? Tá bom. E a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, gente, é a respeito dessa DLC do Resident Evil Village, que tá pendente junto com o Reverse, que ninguém se importa. Quer dizer, ninguém, leia-se eu, né, eu não me importo, não é? Então, a Capcom ficou de lançar o Reverse como um presente, que ninguém pediu, de 25 anos da franquia Resident Evil. Aí a franquia fez 26 em março desse ano e o presente de 25 não veio ainda, né? Então, a gente também nem sabe quando que vai vir também, porque a Capcom tá caladinha em relação a isso. E a Capcom, ela também tá muito calada em relação à DLC do Resident Evil Village, que foi anunciada na E3 do ano passado, em junho do ano passado. Já vai fazer quase um ano que essa DLC foi anunciada. E aí tava todo mundo tipo, ah, foi cancelada e eles não querem falar, eles querem que a galera esqueça, né, deixa quieto. Mas, temos uma novidade, temos um sinal de vida, né, deu aquela levantada na pulsação, sabe? Quando você faz uma ressuscitação, dá pulso de novo, então, né? O produtor Tsuyoshi Kanda, ele gravou uma mensagem para a Gaming Magazine, que é um canal da Twitch, né? E aí, foi o seguinte, o Resident Evil Village, ele ganhou, né, como jogo favorito de 2021, né, do público da Gaming Magazine, né, que eles fizeram o award deles e tudo. E aí, o Tsuyoshi Kanda gravou essa mensagem agradecendo e tudo. E aí, ele fala que Resident Evil Village vai ter atualizações no futuro. Ele fala assim, ah, aguardem atualizações de Resident Evil Village no futuro, ou seja, a DLC, que é o que tem pendente, além do Reverse também. Mas é que o Reverse, por que eu não considero o Reverse como uma parte do Village? Ele veio junto com o Village, mas eles são meio que dois jogos separados, assim, né? Eles são, tanto que ele não vem dentro do Village, ele vem com o Village. Então, você compra o Village, você tem acesso ao Reverse, quer dizer, deveria ter, né? Porque o Village saiu em maio do ano passado, vai fazer um ano, dia 7 agora. Dia 7 de maio agora faz um ano do lançamento do Village, mas o Reverse era pra ter vindo e não veio, né? Então, na verdade, era pra ser, né? Mas, enfim, então, tem um sinal de vida, essa DLC tá viva, né? Ela tá ali. Agora, só falta dizer pra gente, porque, gente, a gente não sabe o que vai ser essa DLC. Falta a Capcom dizer pra gente, pelo menos, o que vai ter nessa DLC, com quem vai ser. Gente, foto, não é possível que em um ano quase de desenvolvimento dessa DLC, eles não tenham fotos. Um teaser pra mostrar, é muito esquisito. Eu acho muito esquisito, e vocês? O que vocês acham? Agora, sim, a gente vai falar sobre a série live action de Resident Evil, que vai sair na Netflix agora em julho, né? No dia 14 de julho. Sim, já tem data, já falei sobre essa série algumas vezes aqui no canal, então, depois, dá uma procurada aí nos nossos vídeos passados a respeito dessa série, tá bom? Então, o que aconteceu, gente? O que a gente teve de novo? Existe, né, um canal da Twitch também, chamado X-Play, e eles fizeram uma entrevista com o Lance Reddick, né? Que é o ator que vai fazer a sua versão do Albert Wesker dessa série original Netflix, inspirada em Resident Evil, certo? Certo. O Lance Reddick, ele parece ser uma pessoa muito legal. Ele parece ser um cara super gente boa, mas a gente percebe que ele não conhece Resident Evil, assim. Ele não teve contato com Resident Evil, né? A gente dá pra perceber isso nessa entrevista que ele deu pro X-Play, né? E aí, quando perguntaram sobre a série e tudo mais pra ele, ele descreveu que a série é um grande drama de família, um drama familiar, um big family drama. E que é uma ação apocalíptica, enfim. Pra ele é isso. Esta série da Netflix com Albert Wesker, que tem duas filhas. A Albert Wesker tem duas filhas. E que ele se esforça muito pelas filhas. Vai ser um grande drama familiar. Olha. Gente, assim. Resident Evil já foi uma série muito ousada, né? Eu até engasguei. Resident Evil é uma série muito ousada, que já passou por muitos estilos, né? A gente teve jogo em terceira pessoa, daí a gente teve o jogo que era câmera fixa, daí a gente teve o Gun Survivor, primeiro jogo da franquia em primeira pessoa, né? Teve o set depois, nada. A gente teve o jogo on rails, que são os Chronicles, né? A gente já teve multiplayer de tiro, né? Que é o Operation Raccoon City. Enfim. Resident Evil é uma série ousada, né? Já passou por muitos estilos. Tem jogo pra celular, jogo pra... Agora pra... Agora. Teve jogo pro Game Boy Color. Essas coisas. Mas olha... Eu acho que tudo tem limite. Vamos, assim, vamos esclarecer o seguinte, gente. Existe drama familiar em Resident Evil? É claro que existe. Eu falo sempre que a Claire é a Cristina Rocha do Resident Evil. É a Casos de Família. Ela sempre tá envolvida em Casos de Família. No Resident Evil 2, com a família dos Birkin lá, que até ela ajuda a Sherry a escapar e tudo. E procura cura pra menina e tudo. No Call de Verônica, ela tem que ser meio que babado Steve, porque ele também tem problemas familiares, de confiança com o pai dele e tudo mais. E piririm e pororó. A própria família Ashford também, né? Que tem ali casos de saúde mental da família, né? Da família Ashford, por causa do Alfred e tudo. E no Revelations 2, a Pobb ainda é obrigada a lidar com os dramas da família Burton. Então, assim, ela é a própria Cristina Rocha. Então, existem dramas familiares em Resident Evil? Claro que existem. Mas é uma parte da trama. Não é o gênero. Entendeu? Aparentemente, o mote dessa série vai ser um drama familiar. Com certeza com um aspecto bem malhação, porque ultimamente é o que a Netflix tem feito. Obras mais voltadas pra um público mais teen. E me preocupa um pouco que, assim, eu acho que todo mundo hoje em dia conhece Resident Evil, né gente? Seja pelos filmes, com a Mila Jovovich principalmente, né? Porque o último marketing foi com Deus, né? Então, enfim, também não perderam nada. Então, assim, eu acho que todo mundo meio que conhece Resident Evil. Mas e quem não conhece? Vai conhecer Resident Evil assim, daí vai atrás e vai, nossa, mas não tem nada a ver com essa série. Não faz o menor sentido. Gente, sério, eu não sei o que a Capcom tem na cabeça de aprovar esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, eles só falam assim, não, só paga. Só paga os direitos e você faz o que você quiser com a franquia, com o nome da franquia. Porque não é possível. Não é possível um negócio desse. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, depois vocês vejam, que é um vídeo onde eu falo sobre como eu faria uma série live action de Resident Evil. E, cara, não é por nada não. Não é porque é a minha ideia não. Não vai estar muito melhor do que um drama familiar da família Wesker. Drama familiar da família. Um drama familiar dos Wesker. Sabe? Eu não sei mais o que falar, gente. Eu não sei mais o que falar. Sério, de verdade. Inclusive, assim, eu acho que se um dia a gente for ter uma continuação do filme de Resident Evil, que é o bem-vindo da Raccoon City, ele não foi tão bem de bilheteria, mas ele também não foi tão mal assim. Ele meio que se pagou. Ele meio que se pagou. E, cara, eu acho que se for ter, é só pra não perder os direitos do nome da marca Resident Evil. Por que carinho eles não estão tendo com as obras? E lembrando que as pessoas responsáveis por essa série da Netflix continua sendo a constante em filme, que é quem cuida dos filmes de Resident Evil desde 2002, desde o primeiro filme de 2002, que é O Hóspede Maldito. Então, enquanto não trocar as pessoas, vão ser as mesmas ideias. Então, assim, a gente tá num momento bem difícil com Resident Evil. É bem triste ver isso acontecendo. E, de verdade, assim, eu não tô esperando nada dessa série. Nada dessa série. Então, cara, sei lá, quem sabe eu não me surpreenda com alguma coisa, algum aspecto, algum personagem interessante. Eu tô bem curiosa pra ver o Lance Reddick, que é um baita de um ator, para não falar um palavrão aqui. Ele é um baita de um ator e eu tenho certeza que ele vai entregar. Mas é aquilo. Não salva. Eu acho muito difícil ele salvar. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem. Ele vai sair muito bem no papel dele, porque ele é um bom ator. Mas eu não sei o que esperar dessa série, de verdade. E comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias a respeito da DLC do Village, a respeito dessa série da Netflix. Então, comenta tudo aqui embaixo. E não esqueçam que a gente vai cobrir essa série. Resident Evil Database é o banco de dados de Resident Evil. Então, sim, a gente vai cobrir essa série com muito profissionalismo e tomara que a gente tenha mais oportunidades. Porque com o filme, a Sony Pictures deu de ombros. Então, tomara que com essa série a gente tenha mais oportunidades de trazer conteúdo pra vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.